Música Salve galera do canal, Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no Knockout, então já deixa o like e também se inscreve aí no canal, tá bom? Bem, nesse vídeo vamos falar aqui de brasileiros que tiveram lutas marcadas, começando por esse cara aí, Rafael dos Anjos. Ele vai enfrentar novamente o Islam Makachev, essa luta iria acontecer neste sábado agora no UFC 254, o Rafael acabou pegando o vírus, teve a luta adiada, mas os dois vão lutar no dia 19 de dezembro, então teremos o retorno do Rafael dos Anjos ao peso leve. Eu tinha comentado já dessa luta, na época que saiu aqui o anúncio do confronto, eu falei que eu não gostei tanto assim do casamento, porque o Islam Makachev ele tá lá atrás no ranking, ainda não está no top 10, e o dos Anjos, apesar de tá descendo de categoria, ele era um top 10 no meio match, então merecia pegar alguém mais bem ranqueado nesse retorno ao peso leve. É uma luta difícil, o Makachev é um cara que usa muito o jogo de wrestling, que é o ponto fraco aqui do Rafael, ele não se sai bem quando pega lutadores que levam ele pro chão, então vamos aguardar pra ver como é que vai ser essa atuação do dos Anjos, voltando a categoria onde ele já foi campeão, como é que vai ser esse ajuste no corte de peso e tudo mais, mas eu acho que ele tem condição sim, de levar essa vitória aí contra o Makachev, mas pra mim o russo seria favorito aí, 60x40 aqui pro Islam Makachev nessa luta. Outro lutador que teve luta confirmada, esse cara aí, Marlon Moraes, que vai enfrentar o Rob Fonte agora na sua próxima luta, o Marlon que vem de derrota, perdeu a última luta dele para o Korn Sanhek, foi nocauteado ali no início do segundo round, vai com tudo agora pra cima do Rob Fonte, o Fonte que é um cara que tá vindo aí nas suas 4 últimas lutas, são 3 vitórias, perdeu somente pro Rafael Assunção, é um lutador aí que é muito alto pra essa categoria, tem um cartel de 17 vitórias, 4 derrotas, é um bom lutador, tem um jogo ali de trocação muito inteligente, é o cara que faz aquele bate e sai, tem um boxe muito bom, controla bem a distância, então é uma luta também boa pro brasileiro, eu acho que o Marlon Moraes aqui seria favorito, o Fonte na minha opinião, apesar de ser um cara bem completo, eu acho que ele ainda não tá no nível de competição que o Marlon Moraes vem enfrentando, embora o Marlon perdeu ali a luta pro Henrique Serrudo e também pro Korn Sanhek, vem de duas derrotas, mas até então ele vinha pegando um nível de competição muito alto, enquanto o Rob Fonte, eu acho que ele ainda não venceu nenhum top dessa divisão, perdeu por exemplo pro Pedro Munhoz, perdeu também pro Rafael Assunção, então eu acho que o Marlon aqui é favorito sim pra essa luta, apesar do momento, eu acho que ele vai conseguir sim sair com a vitória, no dia 19 de dezembro, então Marlon Moraes contra o Rob Fonte. Superman Punt, direto alto, vai cair sentado no caldo.